Música O município de Candiota está localizado no sudeste do Rio Grande do Sul. A geração de energia movimenta o cenário econômico. As chaminés estão sempre a todo vapor. Mas a capital nacional do carvão esconde outras riquezas. Bela natureza, personagens marcantes, história e biodiversidade. Música Em março, embarcamos para uma expedição com uma equipe de imprensa, convidados pela Prefeitura de Candiota e pelo Grupo Rastro Selvagem. Realiza o documentário Candiota Natural. Música Nosso primeiro destino é no interior do Pampa. São 7h20 da manhã, a nossa equipe já está de pé há bastante tempo. A neblina mostra o frio e o sol já dá os primeiros sinais de luz. A gente está mais ou menos uma hora dos paredões rochosos às margens do Rio Jaguarão, um lugar pouco conhecido, inclusive para os moradores aqui da cidade. Cruzamos o limite entre Candiota e Aseguá. São mais de 70 quilômetros de estrada de chão até a fazenda dos Teixeira. Ao chegar, a surpresa. Música O lugar é assim, um oásis no meio do Pampa. Além de ser difícil o acesso, é de uma propriedade privada, por isso pouca gente conhece. Mas é onde a gente vai se aventurar hoje. Música Nossos capitães, Emerson e Seu MacGyver. Música Só que antes de partir, o inesperado acontece. Estão acelerando, cara. Hã? Capô. Com rapidez e agilidade, o motor é consertado e partimos para o paredão. Música Quanto mais avançamos, a mata revela fauna e flora em abundância. Música Um lugar abençoado que concede licença à visita humana. Música Aborto, até tento remar, mas não ajudo. Não, a gente não vai chegar nunca assim. Melhor deixar com quem sabe. Seu MacGyver, de sobrenome Magayle, é conhecido em toda a região. E como eu sou filho de alemão com italiano, meu avô era fabricado qualquer coisa. E eu sou mecânico industrial. E eu tenho 20 e uma profissão. Aí no fim das contas, o seu ofício junto com o sobrenome virou personagem. Magayle e com Magayle. Com Magayle. Combinou, né? E é registrado Magayle. Tantas histórias, tanta beleza, mostram o pampa escondido que quase ninguém vê. Dizer que o bioma pampa é um bioma campestre é uma visão muito superficial, porque ele apresenta uma grande transição. Aqui onde a gente está, na campanha do Rio Grande do Sul, a gente acompanha essa transição que vem do leste da Argentina e do Uruguai, onde realmente a predominância é de campos com cochilhas para uma zona já de transição onde as matas ficam cada vez mais densas e conforme a gente vai subindo, a gente chega até na Mata Atlântica. Então a gente está numa transição entre campo e floresta. Reza a lenda que o local serviu de inspiração para um famoso cancioneiro gaúcho. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão tinha um cavalo, tornilho negro Foi mal tomado Ficou redomão E este gaúcho Verdade ou não, os paredões rochosos do Rio Jaguarão surpreendem e iluminam novas descobertas na imensidão do pampa. Presente Pra quem mudasse sem cair no chão